E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês a nossa última dica antes do concurso de PAEI, sabadão, agora, 3 horas da tarde, e vamos dar aquela revisada em porcentagem, assunto certo na sua prova. Vamos lá? Dica de PAEI, porcentagem, vamos quebrar tudo aí. Vamos lá, família? Família MPP. Mas antes, meu Instagram está aqui, troco likes e sigo de volta, esse é meu Instagram, tá? Minha página no Facebook é prof.renatooliveira e o meu canal no YouTube é Matemática para Passar, que é esse canal. Caso você não esteja inscrito ainda, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, clique em inscreva-se e ative as notificações, que é só apertar o sininho, que aí sempre que tiver um vídeo novo vai chegar para você. E vamos ao que interessa. Vamos lá? Simbora. Vamos lá, rumo ao que interessa. Show? A figura abaixo representa o retângulo ABCD, dividido em 15 quadrados congruentes. Lembrando que congruentes, mesma coisa de iguais. Ok? A região sombreada em relação à área do retângulo ABCD corresponde a... Aí tu já começa a tremer. Ai, meu Deus! Uma linha quadriculada. Ai, Jesus! É área. Gente, olha para a resposta. A resposta está em porcentagem. Então, o problema é de porcentagem. E esse tipo de questão é muito simples de fazer. Como é que vocês vão fazer? Lembra, ó. Para amanhã, vai na cabeça. Porcentagem na minha prova, eu monto a regra de 3 e multiplio cruzado sempre. Sempre. E também tem que ter na sua mente que o total sempre é 100%. Eu vou até escrever isso aqui. Eu vou até escrever isso aqui, porque palavras o vento leva e o Alzheimer também, né? Mas, meu Deus, Renato, você está brincando com o Alzheimer. Você sabe o que é ter Alzheimer? Sei, sei. A minha avó teve. Então, relaxa. Esquece de tudo mesmo. Por isso. É uma brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus. Regra de 3 e multiplica cruzado sempre. Primeira coisa, você tem que lembrar. Segunda coisa que tem que estar na mente de porcentagem, galera. Cara, o total em percentual é 100%. Essas duas coisas você tem que estar na mente e amanhã você vai conseguir resolver. Tchau de bola? Porque a maioria das questões, apenas uma questão de provas anteriores, eu falo isso por quê? No nosso curso teórico, que te prepara para PAEI, PIPF, nós corrigimos todas as últimas provas. Então, em todas elas, apenas uma que dava para fazer de outro jeito, que não era regra de 3. Dava para fazer de regra de 3, só que não era o caminho mais rápido. Então, todas, você vai armar isso. Regra de 3 e multiplica cruzado sempre. E o total em percentual é 100%. E aí a gente vai na humildade. Está dividindo em quantos quadradinhos eu tenho? 15. Então, 15 vai estar para 100%. Por quê? O total sempre é 100%. Ninguém vai te falar. Renato, de onde vem o 100%? Da sua mente. Tem que estar na tua mente, cara. Eu sei que tu deu uma risadinha aí, mas tem que estar na tua mente, cara. Tá legal? 15 é 100%. Agora ele quer a região sombreada. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o quê? X por cento. Show? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado, por favor. 3, 3 aqui é 4. Então, o primeiro número é 2, 3 ou 4. Então, aqui, galera, é 2, 3 ou 4. Não dá para ser outro. 60 vai ser quem? Vai ser o 4. Opa! Nem precisa continuar a resposta. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Em casa, tu termina a resposta. Agora, ali na prova, Marco o V da vitória. Meu remém, a resposta é 40%. Show de bola? Anote isso daí, filho meu. E não vai embora, não, que eu quero falar contigo. Ah, eu vou. Tu vai gostar. Fica comigo. Show de bola? Tranquilo? Deu o pause? Então, essa foi a nossa última dica de porcentagem. Eu tenho uma mensagem aqui para você. Tá legal? É óbvio. Se você quer revisar mais, acessa o Aulão da Premonição. Está aqui na descrição, tá legal? Aulão da Premonição está aqui na descrição. São acesso a 40 questões. Se você está acompanhando essa série, você já sabe. Só cartão de crédito hoje, porque são 3 horas da tarde. Dá para revisar, tudo bem? Mas, eu quero falar com você, mesmo que está aqui e vai fazer essa prova amanhã. Você chegou até aqui, você vai fazer essa prova amanhã. Eu quero falar com você. Uma mensagenzinha. Não tente ser melhor que os outros, mas lute para revelar o melhor de si. Gente, as pessoas, às vezes, ficam na busca enorme para ser melhor do que o fulano, que o ciclano. Gente, você tem que revelar o melhor de si. Não tem que ser melhor que ninguém. Você tem que ser melhor do que você mesmo a cada dia. Que assim você está progredindo. E na vida nós viemos para isso, nessa passagem. Para progredir. Galera, não importa os outros. Não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que revelar sempre o melhor de si. Sempre buscando o seu melhor. Porque o seu melhor é a vitória. Amanhã, eu tenho certeza que você vai fazer uma prova tranquila. Por mais que você esteja louca ou louco, né? Tente ficar tranquilo amanhã. Porque se você estudou, o seu melhor vai vir. E o nosso melhor sempre é a vitória. Mas a vitória, pessoal, às vezes, não é aquilo que nós estamos almejando. Porque você está nesse concurso almejando a aprovação. E nós trabalhamos, seja lá para todos os alunos, você do YouTube, você que estava no aulão da premonição, você que está no curso teórico, você que assistiu minhas aulas presenciais no RC Concurso, no curso da professora Suzete Teixeira, nós fizemos o nosso melhor e o nosso melhor é a vitória. A vitória, nós vamos em busca da aprovação. Mas, às vezes, a aprovação não vem nesse momento. E é aí que você tem que parar e refletir no quanto você já evoluiu. Pare e pensa o quanto você evoluiu nessa caminhada. Gente, evoluiu. Renato, eu não evolui nada. Gente, então, tu não estudou. É impossível. Você está estudando, você vai evoluir. Então, essa é a maior vitória que você pode ter tido. Saiu da inércia e chegou. É óbvio, nosso objetivo é a aprovação. Mas nós temos que entender que nem sempre a aprovação vem naquele momento ali. O que nós não podemos é desanimar e seguir. Porque nada é na nossa vontade, ensina de Deus. O momento que eu entendi isso, as coisas começaram a melhorar na minha vida. Então, galera, lembra disso. Amanhã, vá e vença. É o dia da vitória. Não vou desejar boa sorte. Porque boa sorte é para quem não estudou. Se você está até aqui agora com a gente, eu desejo uma boa prova para todos vocês. Vá e vença. E lembra sempre, galera. Leva isso para a vida. Não tente ser melhor que os outros. Mas lute para revelar o melhor de si. É isso que nós aqui no Matemática para Passar fazemos. A gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente quer revelar o nosso melhor sempre. Buscar o nosso melhor sempre. Levar o método MPP para mais pessoas ainda. Que assim nós vamos conseguir melhorar a vida das pessoas. Transformar literalmente. Fui de bola. Galera, um beijão. Amanhã, boa prova. Tranquilidade. Manda notícias para a gente lá no nosso Instagram. Ou no próprio Matemática para Passar. Quero seu depoimento. Deixe o depoimento lá no Matemática para Passar. E lembra que amanhã é o dia da vitória. Você evoluiu. As coisas vão acontecer. E lembre-se. O estudo deve ser contínuo. Outros concursos para a Prefeitura do Rio virão. Agente Educador vai vir. PEF virá. Em breve PEI. Então continue que você está no caminho certo. Você está na evolução. A aprovação vem naturalmente. Existem dois tipos de alunos. O que desiste e o que passa. É só você escolher o que você quer. Um beijo. Boa prova. Arrebenta. Que você vai se dar bem. Um beijo, gente. Até. Tchau. Tchau.